Beleza? Beleza? O que que nós vamos assistir hoje? Hum hum Vê Hum, mano Homem-Aranha já foi Deixa eu ver o que mais que tem Batman? Será? Parece interessante, velho Pode começar Dessa vez tô sorteando uma das skins mais lindas que tem no jogo Butterfly Aquecimento de Aço É isso aí, tô sorteando essa skin de Butterfly Então não perde tempo, pra participar é só utilizar o cupom FELIPEIRA ao depositar no CSGO.net. Além de participar do sorteio dessa skin, você ganha 40% bônus no site Depois é só preencher esse formulário Tá no primeiro link da descrição Muito fácil, mano Butterfly Aquecimento de Aço Meu Deus Dashskins.com.br É o melhor site pra você comprar e vender suas skins com o melhor preço do mercado Você consegue retirar o dinheiro na vida real em instantes Variedade muito grande de skins Utilize o cupom FELIPEIRA quantas vezes você quiser que tudo fica ainda mais barato Salve rapaziada, Felipeira na área Mais um vídeo iniciando e como vocês viram aí no início Hoje a gente vai jogar com o mod do Batman aqui no CSGO galera Batman, é isso aí. Um tempo atrás eu trouxe o Homem-Area Vocês curtiram demais e agora tamo com o do Batman Se liga aqui na minha tela, ó. Bom, já tô mostrando pra vocês A minha visão, tá bom? Olha que legal os braços dele aqui Tudo igualzinho do Batman, o braço fechado A luva estilizada também E ó em terceira pessoa Mano, que da hora A capa dele, ó como se mexe Perfeito demais, tá bom? Não consigo mostrar muito o rosto dele aqui em terceira pessoa Mas o bagulho é muito louco Galera, como vocês sabem O Batman não usa armas, galera Ele só usa aí os punhos Luta fisicamente assim de perto E ele também não tem nenhum superpoder sobrenatural, tá ligado? E o cinturão dele que tem alguns aparatos Por exemplo, ele tem aquele negócio aqui, mano Pega e joga no lugar, tipo um gancho Pra se pendurar, mano Não entendo muito, tá bom? De Batman, então não me julguem Ó Tchum Ouviram o barulhinho de metal que faz? Tchum Como se fosse ele arremessando o negócio Lembra um pouco a teia do Homem-Aranha Mas ó, tem um ganchinho agora, ó Tá vendo que da hora que fica? E eu consigo me locomover E mais legal do que isso, galera Eu consigo planar igualzinho o Batman, mano Se liga a asa dele, ó Mano, que muito louco que tá isso Isso aqui vai ser muito legal, véi Que nem eu falei pra vocês O Batman usa os punhos Então aqui a gente tá com os nossos punhos aqui no CS E quando os caras rirem vai ser só como? Soco Toma 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 Lembrando que eu aumentei a força desses socos Pra ficar super OP Um soco só Acaba com a raça deles E também tá nesse mapa aqui estilizado, ó Cheio de morcego no céu Tudo escuro Muito louco Outra coisa, galera Pra ficar mais forte ainda Eu vou colocar, mano Mais vida no Batman Porque afinal de contas ele não morre por qualquer coisa Então ele vai ter mais vida Mais velocidade, tá bom? Vai ser super rápido Vai ter os pulos maiores Então vai dar um super pulo nos caras Como se fosse o Batman mesmo Quando pula no cara E aí dá Soco Fechou? Mano, vai ser muito da hora E vamos então Vou chamar os caras pra me ajudar aqui A gravar esse vídeo Alguns momentos depois Vamos lá, rapaziada Mano, tô ansioso pra pegar esses caras de jeito Então, ó, vamos lá Tô aqui com Paulinho, Perri, Polex e Rafão Dá um salve aí todo mundo Bora Salve, salve, família E eles vão ter que enfrentar o pai aqui Eles ainda não sabem o que que é Então vamos que vamos, galera Ó, galera, detalhe Aqui no canto inferior esquerdo Já tão vendo ali o número que tá Tá bom? E vamos lá, quero ver a reação desses caras Que que é isso no céu? Alguém viu isso? Que que é isso? Que que é isso? Boa, chatinho É muito roubado isso Gente, ó Tem que correr dele, velho Não deu como Beleza, vamos sair fora Porque são muitos Ha, 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 ha Vou pegar vocês Calma Onde ele tá? Chegou Morri, morri, morri Morreu Ah, mano Instantâneo Me ajuda, me ajuda Meu Deus Meu Deus Isso é muito bom, velho Paulo, velho Eles podem deixar que o Batman não tem poderes Mas o punho É um Nossa Meu Deus Tá muito apelão Isso aqui tá muito apelão Ah, não, Paulo Ai, meu Deus O Batman foi vencido Mas, galera, esse card aqui foi só pra mostrar pra eles os poderes Agora eu vou apelar, tio Certo? O que que tem? O que que tem? Ah, ô Ajuda aí Quem é esse? Ah, Paulo Perdeu esse 4 pro Batman Meu Deus Que 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 é isso? Que que é isso? Ah, que isso, cara Ah, o cara Ó, que a gente até brinca com ele, ó Quer brincar, bebê Vai tomar de punho Easy, mano Vocês não tem chance, tio Se você pode ser 4, não é que é o Batman, fio Tomei muita pancada deles, velho Vamos pegar a arma Nossa Ah, ele tá aqui, morri Que isso? Ah, eles vão achar que só ficam pelos ares, rapaziada Direita e esquerda da... Fácil Tá muito fácil Ó, o Paulo, o Paulo, o Paulo Ele vai dar pra sacar Galera, vamos combinar Que é óbvio O Batman não usa arma Ele usa o que? O soco E é assim que a gente vai amassar esses nubas aqui Rapaziada, confia na minha estratégia Me segue aqui pra dentro, beleza? Ah, olha isso Entra em geral Entra em geral Vem, 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 vem Um Dois Três Quatro Fácil Pro Batman tá fácil, galera Ó, galera, eu tô aproveitando muito Pra tipo, que nem o Batman mesmo, tá ligado? Sai voando Planando E pegar ele de surpresa na calada, mano Mas que eu posso usar também Velocidade do pai Tá alta Planquei, família O Batman tá aqui O Batman tá aqui O Batman tá aqui Tá na smoke, polex É um tipo de A ou B? Ferrou pra mim Mano, alguém ajuda Essas smokes tão dando muito medo, galera Eles tão usando os artifícios todos Vai acabar pra mim Então Beleza? Me juntar, polex Calma, calma Ele tá indo lá Ah Toma Me pegaram, velho Eles tão espertos Eles tão indo por baixo, mano Mas tá bom Vem na Batcaverna Vem na Batcaverna Que eu tô preparado Ó, galera, seguinte Com exclamação Poderes Consigo aqui Ajustar um pouco Meus aparatos Aí, as caras Pegam da poderes também Já que tá difícil Vamo mudar a vida E vamo abaixar um pouquinho aqui, ó Vamo colocar mais de boinha, vai Metadinhas Agora Vamo ver se eles tem chance de encontrar o Batman no pai Sério, mano, mano Ah, que isso? Ah, Felipe Vai tomar no... Que susto, mano Que isso, eles tão em todos os lugares, galera Tá difícil, ó Eles tão jogando bem agora Pega 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 ele Meu Deus Moleque Bem, bem Não sabe? Rapun, você foi uma pergunta Ah, ah, caramba Ah, velho Não consigo, né? Ah, 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 ah Eu ia marotar, eu não sabia que tava com a C4 Ah, 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 ah Essa é a reação quando eles vêm o Batman Vamo lá, agora tamo de TR, beleza? Rapaziada, o Batman Normalmente é CT, eu acho, né, mano? Mas... Ah, eu acho que de TR você vai se dar muito melhor, Felipe Juro Combina mais porque eu consegui mais stealth, né, mano? Como se diz, de mansinho Exato Confundi eles Eu vou assim, galera, porque eles não vão nem perceber O que? Batman medroso Eu nunca vi na minha vida Errou Errou Eita Ele, 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 ele Ele, ele, ele Batman o que, pai? Ai, ai, eu não vou aguentar Ele pode até voar Ele vai plantar Ele deu uma linha na gente pra plantar Mano, que safada Mano, tem que se separar A gente vai... Tá no ar Mano, mata de merda Morri Ah, mano Tá me esperando Não, não, não Não, não O Batman é muito forte, velho Não tem como Ó, galera, que da hora aqui, ó Essa visão aqui Dá pra ver o cinturão Dá pra ver a smoke ali Que a gente vai jogar pra acabar com a raça deles Ó, tá lá fora Tá lá fora? Então vai pra dentro Pode um... Eu gosto de pegar os que estão menos prestando atenção É No caso Eu também Aqui Meu Deus Eles estão tudo aqui, velho Pega, pega Quase, quase, quase Quase que eu pego Peguei o curioso Peguei o curioso Sério? Olha Paulo, cai aí, cai aí Toma É muito forte, galera Eles estão aguentando O ferrite é em fundo Ó, agora vai ser a melhor cena Vem, vem na mão, vem na mão Ó, bate uma voandinha, velho Ihihihi É o morcego Aeeeei Ha, que velho, tio É impossível vocês ganharem ali do Batman, velho É o morcego O que é isso? Ah, o que é isso, Felipe? Já plantou pra um mu What the fuck, viado? Não sei Da onde, da onde? Passa a cala Aonde? Claro, perigo Tá aqui eu, burro Eu vou... Eu vou matar ele Foda-se 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 Nenhum cão Aquele não vai aguentar comigo não, bebê Aeeeeee Tem que fugir da fuga, moleque Galera, cansei de ir na mão Ah, Felipe, mas o Batman não usa arma de fogo, esse amigão Tá bom, vai, vou Porque se você não sabe, a arma de fogo é o que tirou a vida dos pares dele, velho Dei vontade de chorar agora, hein, meu moleque, você pegou, mas... Naaaaaaaaaaaa Ai, cara, é o maluco Foda-se 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 É pulo neles e soco, velho, vou nem usar mais o gancho Foda-se 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 Felipe, já que vai ser o Batman Foda-se Foda-se Que bagulho da hora, olha isso vei Mano, pior que cara desse canal instiga pra pegar debaixo É claro que assiste Ele já ta usando, já ta no bombe Por que ele consegue ocupar? Pega, pega de magrela E meu monitor que é tudo possível Já passei, já passei Ele estava aqui mesmo Ele voltou bem Ele voltou bem Eu escutei o bem aí tu mano Morri, ah o perri ficou Pulo do batman, pulo do batman Ah Paulo, ta trolando mesmo, Paulo, sério Ué, eu achei que ele ia plantar, ele passou 3 vezes por mim E agora eu não posso ter minha tática ou zoiudão Pior que o Paulo já teve risada do Coringa Sai, sai, sai Sai de mim, vai se ferrar bate mão Bate mão Morri, não tem como não Ah, é muito forte vei Uhum Meu Deus, camper Eu pulo e dou pra casa Galera, 15 a 14 pra mim Os caras estão dando mais trabalho do que eu pensei Mas agora é a hora, vamo nessa Vou tentar Vou tentar aquela coisa, pegar um por um Ele tá aí atrás, ele tá aí atrás, já foi Mano, eu tô cravado o terra Paulo, tá aí? Ah Gente, ele tá na beira, ele tá na beira Ai meu Deus, essa volta aí que é perigosa Oh, oh, oh Eu acho que ele tá aqui na... Morri Mano, só dá pro bico Eu hoje já tô morto Que que é isso, mano? Ai Vamo lá, tem que ser rápido, galera Tem que ser rápido, senão os caras vêm Cadê? Cadê? O último não vai vir, não? Ah, policial! É isso, é isso Não tem jeito Então é isso aí, rapaziada Ó, eles não tiveram chance aqui Contra o meu Batman, beleza? Tomaram um couro, 15 a 14 eles até pegaram no meio Que que é isso, véi? Tchau